Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Aqui é Cigodoy e hoje nós vamos falar a respeito do hibisco, essa planta maravilhosa que decora o quintal, atrai muito beija-flor, muitos beija-flores, muitas borboletas, insetos polinizadores, planta maravilhosa. Eu tenho cinco cores, mas vou apresentar para vocês somente três, porque dois ainda estão sem flor. Então esse é o hibisco rosa, maravilhoso. Hoje, as plantas são lindas, Deus nos proporciona tanta beleza, a gente só tem que dar glória a Deus e glorificá-la por essa riqueza toda que Ele nos permite ter em nosso quintal. Vocês sabem que as plantas nos trazem saúde, quem cultiva planta com certeza tem saúde, saúde mental, saúde física. As plantas são seres vivos e todo ser vivo requer atenção e carinho, certo? Então esse é o meu hibisco rosa, lindo, maravilhoso. Vou me afastar aqui para mostrar para vocês o tamanho que ele está. Hoje está um sol aqui bem bacana, de uns 32 graus, eu acho. Está bem abendão. O tronco dele está peladinho, porque eu podo, para ele ficar assim, arborizadinho, bonitinho, né? Cuidadinho. Esse aqui é o meu hibisco vermelho, lindo, maravilhoso também. Ele também está bem alto. É uma planta que chega de dois a três metros, até um pouco mais, mas é apaixonante. Os beija-flores, amo. Muito linda, né? Toda delicada, belíssima. Não está tão florido esse arbusto, mas ele fica bem cheio também. Está bem alto. A gente cultiva planta que faz bem para a gente. Geralmente as plantas nos remetem a... As pessoas que um dia nos ensinaram a gostar das plantas, né? No caso do hibisco, me remete à minha saudosa mãe, que ela tinha vários hibiscos no quintal. Então a gente já cresceu gostando dessa planta maravilhosa. Aqui é o hibisco salmó. Lindo, maravilhoso. Ou o hibisco laranja, como queira. Dobrado. É muito lindo. Também é uma árvore gigantesca. Está bem cheio de flor, ó. Coisa linda. Lembrando que os pássaros adoram. Veja flor, ama. Borboleta, então, nem se fala. Então os animais polinizadores, né? Os insetos polinizadores também gostam muito. Aqui é um botãozinho dela. Ela está muito bela. Belíssima essa planta. Vou me afastar aqui só para mostrar o tamanho que ela fica para vocês. Essa está bem alta. Esqueça como não fica no lado dos vizinhos, eu não preciso podar. Está no meio do quintal. Mas são plantas belíssimas. Voltando aqui para o hibisco rosa, né? Não falei da parte científica da planta, nem nome científico. Mas eu gostaria que vocês cultivassem as plantas. Se não tem quintal, cultivem vazinhos. Façam jardins verticais. Mas tem plantas no seu quintal. Faz bem para a saúde, faz bem para o emocional. E são seres vivos maravilhosos. E a gente enaltece Deus por tanta beleza. Tanta graça que Ele nos permite ter no quintal. Tanta riqueza. Certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. É o meu primeiro vídeo. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Em breve teremos mais vídeos sobre outras plantinhas. E fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.